não vai ter não será que você consegue usar o da minha sede lá? a minha oficina? vai lá, tem um lugarzinho lá pra você usar até você colocar na sua não dá muita ousadia pra vizinho quebrado assim não tá vendo aí né gente, quem tá nossa, o caminhãozão aqui, coitado depois que mata o cachorro dele ele acha é, vocês já mataram meu cachorro eu batei em cachorro morto segunda-feira vai dar que dia do mês hein dia do mês que vem ou desse mês? desse mês caramba, não tem calendário no meu celular tem calendário aqui tem o Max o Max também funciona entendeu? o YouSin o que é isso? minha irmã perguntando nossa, pra assistir filme segunda-feira agora, semana que vem? é, acho que é 23 né 23 só não sabia onde ficava o calendário do meu celular pô, deu 30 minutos de vídeo, achei que tinha passado aí sim hein, eu já vou pegar nivelar aqui, senão ficou muito pra trás já falei pros caras virem aqui e dar uma olhada, cara, no GPS que vai arrumaram aí? arrumaram vou pegar um daqueles, um daqueles mod de estradinha lá e vou fazer umas bobes de um porquês a sua? a sua? bora lá, quebrado o céu e olha que eu nivelei ela tudo em live ela abri tudo em live eu não sei que eu não usei mod nenhum de dinheiro em não sei não hein o que que eu ia fazer cara e não tem que eu tenho que ver a largura desse trator nessa grade aqui e fica bugado aqui o piloto você percebeu é importante andar reto ele tá pegando o mesmo rasgo meu aqui não sei lá o que que deu aqui ele tá esquisito tá só para um lado com isso pois é a pressão os maquinários o ilha lá chama chama e aí o que o rapa arrumar deixa eu tentar arrumar teu trator ver se vai o outro também tenta arrumar alguma coisa no caminhão não deu certo não tá aqui ó ó oi 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 é passei aqui ó e não vai me mudar o seu trator não parece aqui é o caminhão meu também não pareceu Não dá não, mas o seu caminhão era para aparecer, né, aqui. Não vai entender. Olha, o meu halter aqui até roubaram as bandeiras dele. Eu tenho que meter câmera na minha fazenda mesmo, tem uns brilhantes, o Gian aqui. Roubar a bandeira é complicado, hein. Eu sei quem foi, foi o Gian. Você tá louco, cheguei hoje. É por isso. Você já recebe a culpa, chegou hoje. Puta, e pior que o meu trator tem bandeira, vai pegar. Aí, olha. Não, aliás, bandeirinha que fica ali em volta do Walter ali, entendeu? E aí. E aí. Obrigado por chat Chama, vou fazer uma serva bem aqui em baixo, é bom fazer porque já pegaram o teu porco, o teu cachorro já, vou apanhar outro cachorro. Tia Cazulha é por causa do cachorro, aqui não já, aqui não já, põe marcha no rodo da velha. Acabou lá já de abrir o terreno? Eu vou fazer assim, William, eu vou colocar a mão dos dois velhos que é um cara aqui, aí eu vou descer lá para a terra do Jean. Aí, quando ele fizer uma compra lá de adubo ou alguma coisa, só paga meus dois bag. Fechou já, fechou já. Ah, ou se também vocês quiserem, é só transferir o dinheiro do bag, né? É, também, só que o calcário é mais caro, é R$2,4. Então, vamos supor, aí tu pega e o Jean transferir o dinheiro para a sua fazenda. Poxa, eu creio que dá de nós que está fazendo isso também, né? Não, você está fazendo por seu serviço aí, vamos basear o tempo aí, entendeu? Aí eu pago você pelo seu serviço, né? Fica mais massa, né? Sim, mas como que nós vamos basear o serviço? Eu vou pagar só R$300. R$300 a hora. Meu bag, Jean, é... Meu bag é R$2,4,00, sabe? Me conferir, tá? Não vai passando dinheiro sem falar sem ver, não. Que é isso, rapaz. Não mexe com coisas erradas, não. Eu vou ter que plantar batata. Ai, pronto. Para dar para o porco. Eu só não sei o que eu vou fazer com a batata depois. Vender lá no mercado. Dá para vender batata no mercado? Sim, ué. Não vem de como se fosse... Eu não sei, eu nunca mexi com batata. Deixa eu só ver aqui. A frete... Você abriu tanto a terra para o lado aqui, que tem lugar que a grade não está pegando. Tá dando que é terra de outra pessoa. Terra do vizinho. Aí fica um pedaço branco lá. E aí você vende lá no mercado agrícola, no restaurante, no restaurante fast foods, no supermercado, no Topgram e no Indigrões. Eu vou fazer um pedaço branco. Então eu vou fazer um pedaço branco aqui. Eu vou pegar aqui um pedaço branco. Eu vou fazer um pedaço branco aqui. Para asmentes que eu fiz aqui, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui um pedaço branco. E a linha hoje até assim? Ah, tô na lida aqui mesmo, na mão Oxi, que doido É que conforme for a terra do Jean, se ela for maior que a minha O menor que o menor eu vou nem... Não, não é maior não E olha que ele nem abria ela toda, hein Ah, mas não é nada Ah, como assim não abriu toda, abriu sim Não, aqui você vai ver na bordadura aqui embaixo Ela vai mais pra dentro do mato ainda Ah, mas aí você tem que desmatar Não, pra dentro da padeira do Rio, entendeu Aí eu não quis, eu quis deixar uma área de reserva Ah, sim Caramba, tá difícil Esse piloto, hein Tava ruim já antes? Ah, agora arrumei, agora ficou certo O que que foi? Ele tava deslocado pro lado esquerdo Aí eu tirei e agora ele ficou centralizado certinho É, foi o que aconteceu comigo também Agora o motivo eu não sei Você viu aí, né, essa baixada aí? Eu tô vendo aqui Tem um espaço grande até Tchau, tchau 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 é a terra do gênio tá ficando mais ou menos do tamanho da minha o sol sempre tá com a terra grande e eu acho que tá contrabandeando esses maquinário dele fez espetinho com o cachorro podia ter gato aqui também né com os gatinhos deixar isso no teto brigando quebra o o o o o o o o Não dá? Será que dá para o vídeo ainda? eu vou fazer aqui ó ó e agora sim o que não viu o grilo não E aí E aí E aí E aí E aí E aí